O YouTube agradece Deixa eu cair dessa foda Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Eu sei guardar a minha dor Vou mudar de tanto amor Vai ser melhor Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a moça é igual Com a ave de verão Não sei de me deixar E se esteja em tal vez Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Com lágrimas olhar Se a Deus me machucar O que Deus vai alcançar E a paz 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 Socorro, socorro Não tenho nada pra te ver Vou gravar a cantora de perto de nós Só o filécio vai falar Eu sei que agora eu vou Amizade com o meu amor É sempre melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Não aprendi a dizer adeus Mas deixo vocês Sem lágrimas no olhar Deus me machuca O inverno vai passar E a paz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo vocês Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machuca E a gente vai passar A gente vai passar A gente vai passar Amém.